A partir de qual valor de rendimento você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda? Sabe me responder? Olha, aposto que você ficou com dúvida. Se isso aconteceu, vem comigo ao longo desse vídeo que eu vou te explicar a partir de que momento você precisa declarar porque essa é uma situação que muitas pessoas caem na malha fina, têm o seu CPF bloqueado por estarem obrigada e não fazer a declaração mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? Então, vamos lá! Olá, tudo bem? Voltando aqui, eu me chamo Alessandro, sou contador, sou também advogado, sou gestor da Contabiliza Mais. Contabiliza Mais é uma contabilidade digital e especializada no segmento da saúde, mercado digital e temos experiência e capacidade também de fazer declaração de imposto de renda. Então, aqui eu vou passar um pouquinho da nossa experiência e do que a gente vive no dia a dia, beleza? Vamos lá! Pessoal, a declaração do imposto de renda é uma obrigação que todo contribuinte aqui do nosso país precisa se atentar. Em determinado momento, durante o ano, precisa reunir a documentação, reunir as informações do ano anterior para poder transmitir as informações para a Receita Federal. Quem está obrigado e não transmite, infelizmente, tem grandes problemas. Fica com CPF regular, irregular, acaba que a sua conta bancária também fica pendente, fica impossibilitado de prestar concurso público, ou seja, tem algumas consequências de você não cumprir essa obrigação da Receita Federal. O que acontece? Muitas vezes as pessoas não cumprem isso por falta de conhecimento, por falta de buscar informação, porque existem alguns critérios que te tornam obrigado ou não fazer a declaração. O principal deles é a renda, é a renda que você obtém da sua atividade laboral, da sua atividade de comércio, que você tem algum aluguel, que você tem uma movimentação na Bolsa de Valores, ou seja, a sua renda, de forma geral, ela precisa ser informada nessa declaração, nesse demonstrativo. Via de regra, a obrigação mais importante que você precisa ficar atento é dos seus rendimentos tributáveis. O que são rendimentos tributáveis? São aqueles rendimentos, por exemplo, que vêm do seu trabalho. Se você tem uma fonte de renda que é um trabalho assalariado, se você tem um rendimento de aluguel, esses são considerados rendimentos tributáveis. E no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a obrigação de você declarar é através de um rendimento acima de R$ 30.639,90. Confira aqui. R$ 30.639,90. Se você teve rendimentos no ano acima desse patamar, você está obrigado a fazer a declaração. E caso não faça, você pode sofrer penalidades. Então, tome cuidado. Para você ter um comparativo melhor, pense o seguinte. Se você ganha acima de dois salários mínimos, muito provavelmente você vai ter que declarar um imposto de renda. Se você ganha até dois salários mínimos ou menos do que isso, você não vai precisar declarar olhando apenas para os rendimentos tributáveis. Existem outras situações que tornam você estar obrigado a declarar? Existem. Como, por exemplo, se você vendeu algum bem, um carro, ações de banco, um veículo, um imóvel e você teve lucro, teve ganho de capital. Nesses casos, pode ser que você esteja obrigado a declarar. Existem outras situações, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Por quê? Porque nesse caso, é interessante você buscar o auxílio, buscar a ajuda de um profissional, de uma contabilidade, de um contador que vai poder dar o direcionamento correto no seu caso concreto. Mas, olhando apenas para o rendimento anual, é R$ 30.639,90. Então, pegue esse número, fique atento, não deixe passar essa situação. Se você está obrigado, tem que declarar. Você pode pensar, Alessandro, mas estamos longe ainda da declaração. Não deixe para a última hora, já comece a organizar a documentação, já comece a verificar os detalhes, porque a hora chega, você perde o prazo e aí tem as consequências, que é conta de multa, conta bloqueada, CPF irregular e não é isso que eu quero para você. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva aqui no canal Contabiliza Mais. Estamos sempre postando vídeos que vão, fazem conteúdos que ajudam no seu dia a dia. Beleza? Muito despeço aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Tchau.